Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, eu vou fazer um frango assado, gente, com um frango assado com molho de laranja. Gente, pensa numa delícia. Sabe aquele frango molhadinho, suculento? Gente, é esse frango que vocês vão amar. Olha só, que coisa deliciosa, ó. Gente, o molhinho de laranja com cebola, gente, é maravilhoso. Pensa numa delícia. É esse franguinho assado com molho de laranja com cebola. Fácil e, gente, delicioso. Vamos pra receita do nosso franguinho assado com molho de laranja e cebola? Fácil e delicioso? Vamos pra receita, então? Vamos pro nosso frango assado com molho de laranja? Gente, só que primeiro, o que eu vou fazer? Vou dar uma fritada nesse, ó, que é coxa e sobrecoxa, tá vendo, ó? Coxa e sobrecoxa. Primeiro, eu vou dar uma fritada nela, deixar ela bem fritinha por fora. Aí eu vou colocar um pouco de água e dar uma cozida nela pra depois finalizar ela no forno. Aí eu vou colocá-la no forno pra dourar. Vou fazer o molho de laranja e jogar por cima lá no forno, tá bom? Então, vamos conversar, então? Ó. Vamos dar uma fritadinha nela. E depois, gente, terminar ela. Vou terminar no forno. É coxa e sobrecoxa, gente. Aqui eu tenho três coxa e três sobrecoxa. Aí eu vou dar uma fritadinha ali. Ó, tá vendo? Vamos deixar dar uma fritadinha de um lado, do outro. Aí depois vamos colocar um pouquinho de água pra dar uma cozidinha antes da gente terminá-la no forno. Fogo alto, tá, gente? Ó, já fritei dos dois lados. Agora eu vou acrescentar um pouco de água. Ó. Tô vendo, ó? Tem mais ou menos umas duas xícaras de água. Vou deixar ele cozinhar agora. Dá uma cozida nele pra depois a gente terminar. Ah, o meu frango tava temperado, gente, com cebola, alho, colorau, vinagre e umas ervinhas secas e sal. Tá bom? Esse foi o meu tempero. Eu deixei de um dia pro outro pra pegar bem o gosto do tempero. Mas o tempero é a gosto, gente. Do jeito que vocês quiserem temperar o franguinho de vocês, tá bom? Agora eu já cozinhei, tá? Olha como que ficou, tá vendo, ó? Dá uma pré-cozida. Agora vamos levar isso aqui, ó, pro forno pra dourar, tá? Enquanto vai dourando ali, a gente vai fazer o molho de laranja. Olha, são três coxas, tá vendo? Três sobrecoxas. Vamos deixar dourar. Vou levar pro forno pra dourar, depois eu mostro pra vocês. E esse molhinho aqui, ó, a gente vai usar também, tá? Então a gente vai usar esse molho também. Junto com o molhinho de laranja. Bom, vou levar pro forno isso aqui e depois eu mostro pra vocês a continuação do vídeo. Olha. Aquele molho que sobrou, tá vendo? Ó. O que nós vamos fazer agora nesse molhinho que sobrou? Vamos colocar aqui, ó, duas cebolas. Tá? Aqui eu tenho duas cebolas. Vamos deixar ela murchar aqui, nesse molho. Depois vamos acrescentar a laranja, tá? Olha que delícia, gente, ó. Gente, amo cebola. Olha só, adoro cebola. Vamos deixar isso aqui dar uma murchadinha. Essa cebola. Esse molhinho aqui. E depois eu vou acrescentar o suco de laranja, tá? Olha o que aconteceu com aquele molhinho, ó. Secou o molhinho, ficou a cebola. Olha que delícia. Vamos acrescentar agora ao suco de laranja. Gente, eu já estou usando três laranjas grandes, tá? Suco de três laranjas. Vamos deixar dar mais uma fervidinha aqui. Depois fermentar o sal. Por um pouquinho mais de sal. Gente, sal, tempero, é a gosto, tá? Olha, eu vou deixar só dar uma fervidinha nesse caldo de laranja com essa cebola aqui, ó. Gente, ai que delícia isso aqui, viu? É bom demais. Enquanto isso, o nosso frango está dourando. Depois eu vou jogar isso aqui por cima do frango e deixar mais um tempinho no forno. Vocês vão me perguntar, mas por que esse molho todo? Gente, assim. Para o frango não ficar aquele frango assado seco, entendeu? Ele vai ficar um franguinho assado, mas molhadinho, sabe? Suculento. Gente, é uma delícia. Nossa, o nosso molho já reduziu, tá? Vou desligar. Olha só como que ficou, ó. Nosso molho de cebola com laranja, laranja com cebola, ó. Daqui a pouco eu vou pegar o frango e vou jogar em cima do frango, tá? Deixa só dar mais uma douradinha ali. Olha, o frango já está dourado, tá vendo, ó? Já dourou. Agora eu vou jogar esse molho de laranja com cebola por cima dele. Não vai ficar aquele frango seco, tá, gente? Fica aquele frango bem umidinho, bem gostoso, suculento, tá? Ó, cebola. E aquele caldinho do frango e da laranja. Gente, isso é maravilhoso. Fiz lá no meu serviço, gente, eles amaram. Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês hoje aqui na minha casa, tá? Ó, vou levar pro forno, de volta pro forno, mais ou menos uns 15 a 20 minutos, tá? Olha só. Olha, já deixei. Olha que delícia, gente. Fica super suculento isso aqui. Ó, vou colocar aqui. Já eu vou cortar um pra vocês verem como é que fica, tá? Ó, agora a gente vai colocar o molhinho por cima, tá? Olha só que delícia, ó. Gente, isso aqui é maravilhoso. Nossa, gente, é muito bom, viu? Uma delícia mesmo, viu? Olha só. Fica suculento, não fica seco. Fica bem molinho. Deixa eu pegar o garfo pra cortar pra vocês verem como é que ele fica. Olha só, gente, olha que delícia isso aqui, ó. Olha só, bem suculento, gente. É maravilhoso, ó. Aquele gostinho de laranja. Muito bom mesmo, hein? Olha isso. Tá vendo que delícia? Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. O nosso frango assado com molho de laranja. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou e não for inscrito no canal, se inscrevam no canal, tá bom? Dê um joinha. Compartilha o vídeo, gente, porque é maravilhoso este frango. Suculento. Pensa numa delícia. Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. Se não for inscrito no canal, se inscrevam no canal. Dê um joinha e compartilha o vídeo, tá bom? Não esqueça de ativar o sininho, tá? Pra receber notificação dos novos vídeos. Bom, gente, então até a próxima. Muito obrigada. Essa foi a nossa receita de hoje. O nosso frango suculento com molho de laranja. Fácil, rápido e delicioso. Bom, gente, então até a próxima. Tchau, número 6.